Francisco Marques dos Santos, mais conhecido pelo pseudônimo de Marcos da Cruz. Nascido em Sobral em 1928 e falecido em 2012, foi um dos pioneiros do rádio sobralense, tendo sido o primeiro a falar em rádio na cidade. Inaugurando a primeira rádio de Sobral, a Rádio Irapuã, hoje Rádio Regional, em 1951. Como rádio novelista, escrevia, dirigia e atuava em suas obras. Marcou a história sobralense com a seriedade com que se comunicava com seu público. Funcionário de carreira dos Correios, tinha a radiofonia como um hobby, o qual levava muito a sério, utilizando-se do canal para instruir e educar. Na época, não havia no Estado curso para radialista. Era preciso ter voz e carisma. O que, pelo depoimento de seus contemporâneos, Marcos da Cruz tinha de sobra. Foi bem, então eu fui crescendo, fui crescendo e toda a vida o povo me achava que eu tinha uma boa voz, dicção, não sei o quê, não sei o quê. E eu falava mesmo. A gente chegava no Marcos da Cruz, Chico Marcos. Meu nome era Franciquinho. Francisco Marcos. O seu nome foi depois. O seu nome foi quando eu acupei a rádio Iracema de Sobral e a rádio Educadora do Nordeste, a rádio Tupinambá de Sobral, que desse nome fui eu, Alpado Palhando. Era Difusora Princesa do Norte. Eu dei o nome de Rádio Tupinambá de Sobral. O Marcos da Cruz, Francisco Marcos dos Santos, Francisco Marcos dos Santos, o Marcos da Cruz era um talento em pessoa. Era talento, era humildade, era amor às artes. Escrever uma novela é muito complicado, é muito difícil. Ele fazia isso, né? E eu via os papéis, aqueles papéis de carta antiga, enfim, aqueles blocos de carta antigamente que você escrevia, eram datilografados em várias vias nessas folhas e eu me lembro muito bem disso aí. Naquele tempo, que a televisão era difícil, né? Que já tinha televisão, mas... Então tinha a novela radiofonizada. Aí o camarada tinha que se desdobrar para fazer efeito sonoro, para criar vozes. E o Marcos da Cruz fazia uma imensidão de vozes. Com relação aos personagens, se ele conhecia cada pessoa que ele já ia convidar. Não tinha dinheiro, era só pela vontade mesmo de fazer, o amor pela radionovela. E ele sabia quem era quem. Meu pai era muito assim, muito... Ele sabia quem era quem. Ele sabia quem podia fazer aquele trabalho. Ele não levava qualquer um. Então, acho que quem ele levou foram aprovados, talvez, no pequeno teste que ele fazia com as pessoas. E ali ficaram várias pessoas com ele, né? Rádio novelas, ele criou inúmeras, inúmeras. E todas elas enfocando temas interessantes. Enfoque de tema social, enfoque do cotidiano, problemas familiares. E nessas novelas, ele atuava, ele dirigia, e ele treinava todo o seu elenco. Ele escolhia e treinava o elenco. Ele era muito assediado. Muito assediado, porque as pessoas perguntavam como é que era, quem era que fazia cada personagem. E ele, na simples humildade dele, dizia que... Ele ocultava, mas tinha que dizer que era ele que fazia. Então, era aí que estava aquela magia do rádio, né? Fazer os personagens. E ele... As pessoas perguntavam quem era, e ele tinha que dizer que era ele. Então, ele dizia com muita satisfação que era ele que fazia aqueles personagens. Bindito Cavaco, e outros coronéis, que ele fazia as vozes, muitos tipos de vozes diferentes. Então, eu via a felicidade com que ele dizia que era ele que fazia os tipos de vozes, né? O pessoal concordava, gostava muito. Primeiramente, porque tinha qualidade. O trabalho dele tinha qualidade. Era coisa séria. Às vezes, até na parte cômica, mas ele tratava com seriedade o trabalho. E outra coisa, naquela época, nos anos 50, a televisão estava engatinhando. Nem todo mundo tinha televisão. Então, a febre, no caso da rádio e novela, era grande. Foi uma audiência monstruosa. O Sobral. Meu pai não fez curso de rádio. Nesse tempo que ele trabalhava em rádio, não tinha rádio. Tinha que ter voz. Tinha que ser a pessoa inteligente. E ele tinha voz e era muito criativo. Meu pai tinha uma dicção muito bem feita, muito perfeita até. Cantava muito bem também. Mas não fez curso de rádio. Mas, com o tempo aí, se não me engano, o sindicato dos radialistas do estado do Ceará fez uma carteirinha para ele. Aqui, eu falava que um selasse, que ele realmente foi o primeiro homem a falar em rádio aqui em Sobral. Mas, nesse tempo, não tinha curso. O curso já veio dos anos 70, de 80 para cá. O meu curso foi um mês que eu fiz na Uva, com mais 75 pessoas de todo o estado do Ceará, do Maranhão, do Piauí. Muita gente de Fortaleza, da televisão, do rádio. Porque os grandes homens de televisão hoje passaram pelo rádio. Grandes comentaristas, grandes apresentadores, passaram pelo rádio. A rádio é uma escola. Quando eu comecei no rádio, o Marco da Cruz já tinha encerrado. Mas, quando eu nasci, o Marco da Cruz já estava com 30 anos de estrada. O Marco da Cruz já era história quando eu nasci. Aí, desde pequeno, eu gostava muito de ouvir rádio, naquele tempo, a radiola. E eu via aqueles programas do Marco da Cruz, achava bonito a maneira como ele se portava diante do microfone, o respeito, o carinho que ele tinha para com os ouvintes, o respeito que ele tinha à língua portuguesa, que é uma coisa que eu debato muito, muito, muito sobre isso. Respeito à língua portuguesa, tanto é que na minha coluna eu tenho um tópico específico, pérolas do rádio. Bom, meu pai, quando ele, eu vejo nele assim, eu via nele assim, a dedicação que ele tinha para fazer o rádio e novela, eu via assim, como uma pessoa muito interessada, muito criativa, muito positiva naquele que ele fazia, muito determinado. Então, não estou falando como um fã, como um filho, o pouco que eu ouvi, porque nesse tempo eu era novo, mas me lembro demais dos ensaios que ele fazia lá em casa, dos ensaios que ele fazia com os colegas dele, e chamava lá em casa para falar. Então, assim, o que eu vejo é que ele deixou a sua história, o pioneiro em fazer rádio, o rádio e novela. Ele fazia antes o rádio normal, fazia transmissões e tudo, mas o rádio e novela marcou muito, marcou muito hoje e são poucas as pessoas, ou poucos os estados do Brasil que tiveram essa oportunidade de ter no seu acervo rádio e novela. E aqui, o interior do estado, Sobral, Ceará, e teve esse pontapé inicial que deixou marcado. E hoje tem muitas pessoas que ainda acompanharam meu pai no rádio. E ele os tratava como filho. Conheço muitos, muitos. Marcos da Cruz, ele foi pioneiro aqui no rádio, juntamente com Zé Maria Soares. Ele colocou algumas emissoras no ar, como a Rádio Tupinambá, a Rádio Iracema. teve também pela educadora. E ele não desenvolveu mais porque ele era empregado dos Correios, funcionário de carreira dos Correios. Então, o tempinho que sobrava nos Correios, ele fazia o rádio. O tempinho que sobrava, fazia o amor que ele tinha. E naquele tempo, já não era, o profissional não era bem remunerado. E ele também não corria muito atrás disso. A gente conversava muito sobre o nosso trabalho, mas o rádio, para ele, era mais para instruir, para educar. Naquele tempo, meu pai, quando fazia a Rádio Novela, a repercussão era pelos comentários, de boca a boca, na rua, onde ele passava. As pessoas assistiam, assistiam, entre aspas, ouviam o rádio como quem acompanha a novela pela TV. As novelas, ele escrevia tudo. novela, ele fazia o que fazem hoje, sabe? O que fazem hoje no vídeo. Ele fazia o que fazem hoje para o rádio, para sonorizar. E hoje a pessoa faz no vídeo. Então, ele escrevia a fala de cada personagem. Como é que o personagem devia se portar? Como é que devia ser o tom de voz naquela hora? O que eu aprendi com o meu pai, o Tupinabá Marcos aprendeu, foi a ser sempre ético. Toda vez que a gente conversava, depois de cada programa que eu ia na casa dele, andou, eu sinto essa saudade que bate forte. Ele sempre pedia que eu não fosse imoral, muito esse termo imoral. Era para a gente ser sempre ético, respeitar os ouvintes, saber lidar com o assédio das pessoas, sempre, você não é mais do que ninguém, saiba chegar e sair nos cantos. Então, o que meu pai, o que eu aprendi com ele foi sempre a ética, a parte da ética, que eu procuro prezar por isso, primar por isso. E, assim, quando eu dizia uma piada, mais ou menos, que passava do limite, ele chegava lá em casa e dizia, olha, aquela piada, não sei o que, ele dizia sempre alguma coisa. E eu disse, não, meu pai, mais além, não sei o que, e aí ele sabia que não era, mas, tá bom, deixava passar. Ele era meu crítico, ele era meu crítico, mas eu sinto hoje que as pessoas que gostam, que entendem, já resgataram mais essa realidade de hoje, que é meu pai e da história dele. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto